Saudações Invocador, como você muito provavelmente já ficou sabendo, o League of Legends Wild Rift está finalmente disponível para download no Brasil. A tão esperada versão mobile do nosso querido Loozinho já chegou destruindo as estatísticas. No seu primeiro dia de lançamento, o jogo atingiu a marca de 10 milhões de downloads apenas em dispositivos Android. O jogo ainda se encontra na fase de Open Beta, mas a Riot certamente irá se empenhar bastante em aperfeiçoar todos os aspectos do jogo, fazendo com que a sua versão definitiva seja uma experiência completa mesmo para jogadores que nunca sequer encostaram no League of Legends padrão. Apesar de ainda estar em beta aberto, o jogo possui muitas qualidades que valem a pena ser ressaltadas. Por isso, independente se você é um jogador veterano do League of Legends ou se você é um completo novato que irá iniciar sua jogada diretamente no Wild Rift, no vídeo de hoje iremos pontuar sobre as primeiras impressões passadas pelo novo sucesso mundial da Riot. E antes de começarmos o vídeo, deixe aí nos comentários a sua opinião de sempre. O quão grande você acha que o Wild Rift vai se tornar daqui a um ano? Por ser um jogo de celular, o Wild Rift possui a instantânea vantagem de ser bastante acessível para toda a população brasileira e mundial. Nos dias de hoje, possuir pelo menos um computador em casa é algo extremamente comum em nossa realidade urbana, mas possuir pelo menos um smartphone é algo ainda mais comum, chegando a ser praticamente indispensável. Apesar disso, muito se debateu a respeito das especificações técnicas do Wild Rift. Em quais celulares ele vai rodar? Inevitavelmente, as pessoas que ainda contam com dispositivos mais antigos e fracos em termos de processamento podem acabar sendo inviabilizadas de jogar o Wild Rift. Quando analisamos os requisitos mínimos para instalar e aproveitar o jogo, percebemos que o Wild Rift ainda não é tão acessível como o Free Fire, por exemplo, mas ele certamente está longe de ser um jogo super pesado que demanda celulares de última geração para conseguir rodar. Por isso, se você ainda não conseguiu instalar o jogo no seu celular por conta das especificações técnicas do seu dispositivo, não desanime. Certamente a Riot está em constante empenho para que o jogo se torne acessível para cada vez mais e mais versões e todos os dispositivos, para que assim como League of Legends tradicional, ele possa ser baixado e desfrutado na grande maioria das máquinas do mercado atual. Dessa vez, vamos adentrar de vez no universo do jogo. Após iniciar o game e logar em sua conta, você irá se deparar com uma tela principal que possui diversas opções, algumas que lembram bastante aquelas do League of Legends tradicional e outras que são exclusivas do Wild Rift. Na parte superior da tela, encontramos os seguintes menus, seu perfil, configurações, notificações do jogo, atividades, mensagens dos amigos e lista de amigos. Na parte inferior da tela, encontramos inicialmente o menu da loja. Nela encontramos quatro principais abas, campeões, skins, emotes e um novo ambiente exclusivo do Wild Rift, a Loja dos Poros. Essa loja que está em constante atualização utiliza uma moeda chamada de Moeda Poro, que pode ser obtida por meio de vários sistemas, como por exemplo, os baús semanais. Na Loja dos Poros, encontramos alguns conteúdos bem interessantes que não existem no League of Legends para PC, como por exemplo, as poses. Por 400 moedas poro, você pode adquirir uma pose personalizada de algum campeão tradicional ou de alguma skin. E caso você equipe essa ferramenta, a pose em questão será exibida durante a seleção de campeões e após o fim da partida, na tela de MVP. Ainda na Loja dos Poros, é possível comprar um baú poro por 200 moedas. Nesse baú, existem diversos possíveis spoilers para se adquirir, como retornos personalizados, skins, skins de sentinela, skins de invocador, poses personalizadas e várias outras possíveis recompensas, todas baseadas na sua sorte. O jogo ainda não conta com o sistema de criação Hextech, mas a Loja dos Poros certamente é uma boa forma de trazer para o jogo mobile, aquele friozinho na barriga que todos nós temos antes de abrir o baú Hextech, na esperança de adquirir uma skin que seja realmente boa. A próxima aba que chama atenção na parte inferior da tela é a aba de preparações, que funciona basicamente como o arsenal do League of Legends tradicional. Nesse menu, você pode customizar os seus próprios conjuntos de runas, itens e feitiços de invocador, facilitando bastante durante as suas partidas. Em seguida, temos o menu de placar. Nele você encontra os ranks dos jogadores de elo mais alto do servidor, e também da sua lista de amigos. O mais interessante aqui é a aba de campeão, já que nela, você encontra uma classificação dos melhores jogadores com cada respectivo campeão do jogo. A comunidade do League of Legends já está bastante acostumada com os ranks dos melhores jogadores de cada campeão, mas até então, todos eram feitos por sites não oficiais como League of Greifs. Pela primeira vez no Wild Rift, teremos oficialmente a lista dos melhores jogadores com cada campeão do jogo de todo o servidor, ranqueados com base em critérios da própria Riot Games. O próximo menu interessante a ser comentado é o de missões. As missões são divididas em básico e desafio, e ambas fornecem recompensas como essência azul, experiência e pontos semanais. Acumulando pontos semanais, você se torna capaz de abrir os baús semanais, que lhe fornecem bons valores de essência, XP e moedas poro. Como o nome sugere, esse percurso de missões reseta em toda semana, por isso, você irá constantemente ter missões novas para realizar. Essa é certamente a principal forma de adquirir essências azuis para comprar os seus campeões, já que a quantidade obtida a cada partida é praticamente dispensável. Por isso, fique de olho nas suas missões e tente completá-las para receber os seus prêmios. Assim como no League of Legends de PC, o Wild Rift também conta com alguns eventos. Completando as missões da aba Eventos, você consegue adquirir prêmios bem expressivos, como por exemplo, baú de campeão aleatório ou baú de seleção de campeões. E por fim, o mais importante de tudo, o botão jogar. No menu de seleção de modos, você pode escolher entre ranqueada a partir do nível 10, PvP normal ou co-op vs. IA, tutoriais, modo treino ou partidas personalizadas. Agora, falaremos um pouco sobre a alma do Wild Rift e de todo e qualquer MOBA, a gameplay. O palco do jogo é o nosso tão conhecido Summoner's Rift, que conta com pequenas mudanças apenas em algumas entradas da jungle. No Wild Rift, a câmera da equipe que está jogando no time vermelho é automaticamente redimensionada para se manter na perspectiva do time azul. Ou seja, quando você está jogando no time vermelho, sua rota do topo vai ser o lar do dragão, e não o do barão. Pode parecer meio confuso à primeira vista, mas o conceito é bem simples. Justamente por esse motivo, ao invés da rotação tradicional de top lane e bot lane, as rotas laterais do Wild Rift são chamadas de rota solo e rota duo, ou rota do dragão e rota do barão. Todos os campeões possuem 4 habilidades além de suas passivas. A grande maioria dos campeões são idênticos às suas versões de PC, salvo algumas exceções, como por exemplo o Teemo, que recebeu mudanças expressivas em suas habilidades. Porém, podemos falar exclusivamente sobre essas mudanças em um outro vídeo. Assim como em qualquer MOBA para celulares, você controla o seu personagem com o analógico do lado esquerdo da sua tela, e as habilidades estão do lado direito. Nas opções do jogo, você pode alterar livremente a sua interface para que ela fique mais confortável ao seu próprio estilo. Para mexer a câmera, basta arrastar o dedo do lado direito da tela. Em termos gerais, a gameplay do Wild Rift é mais dinâmica e compacta do que o League of Legends tradicional. O ganho de gold e experiência é bem acelerado, e as ultimates de todos os campeões são adquiridas no nível 5. Esse aspecto mais acelerado acaba se tornando essencial para que o jogo funcione de forma satisfatória, já que por se tratar de MOBA para celulares, não seria interessante se o jogo possuísse toda a densidade e profundidade que o LoL tradicional possui. Caso contrário, as partidas durariam muito e a gameplay acabaria ficando rapidamente cansativa. No Wild Rift, a Riot acabou alcançando um ótimo equilíbrio entre o dinamismo e a profundidade estratégica. Por mais que as sentinelas de controle e itens de suporte tenham sido retirados, o que diminui bastante a importância do tema de controle e divisão, ainda existem os amuletos sentinela invisível e lente do oráculo. Para acompanhar todo o ritmo mais acelerado, as poções de vida foram removidas. Mas em troca, o mapa está repleto de fruto mel. Para que tanto os junglers quanto os laners possam adquirir ganho de vida e mana nos momentos de necessidade. Os objetivos, como o dragão, o arauto e o barão, estão consideravelmente mais fáceis de serem abatidos. A gameplay geral de Wild Rift é extremamente satisfatória, e abre espaço para que todas as pessoas possam aproveitá-la ao máximo. Se você já é um jogador veterano do League of Legends, certamente possuirá uma boa vantagem, já que muitos conceitos do jogo original também se aplicam com perfeição ao Wild Rift. Porém, caso você esteja chegando agora, o jogo certamente é inclusivo o suficiente para que você possa rapidamente se habituar com o mundo dos móveis. Para finalizar essa parte, falaremos sobre os itens e runas. No Wild Rift, o conceito de item mítico não existe, ou seja, você pode comprar os seus itens sem nenhuma restrição específica. Vemos alguns itens bem consagrados do League of Legends sendo resgatados, como a pistola laminar Hextech, o malho congelado, mas também outros itens totalmente novos como o eco harmônico e a aproximação invernal. Já o sistema de runas foi compactado a uma versão bem simples e efetiva. A partir do nível 10, você se torna livre para escolher entre todas as runas disponíveis no jogo. E elas estão divididas em 4 diferentes grupos. A runa principal, seguido de 3 runas secundárias. Nas runas primárias, temos nomes bem conhecidos, como Eletrocutar, Invocar Aere, Conquistador e alguns outros. Já nos 3 grupos de runas secundárias, precisamos escolher apenas uma das 6 opções de cada fileira para utilizar na partida. As runas da primeira fileira lembram bastante as árvores de dominação e precisão. Da segunda fileira remetem totalmente à árvore de determinação, enquanto a última árvore parece ser uma mescla entre inspiração e feitiçaria. Esse é um dos aspectos mais surpreendentes do jogo, que nos mostra como a Riot certamente pretende com que o Wild Rift seja muito mais do que um simples port do League of Legends para celulares. Em termos gerais, todos os campeões estão mais bem animados, e alguns receberam mudanças consideráveis em seus modelos ou splash arts. Assim como no jogo de PC, o mapa de Somnus Rift é bastante vivo e bem elaborado, com suas cores vibrantes e seus cenários chamativos. Alguns campeões receberam até mesmo algumas variações em suas dublagens, como é o caso do Singed. Se tratando de skins, temos obviamente um número bem limitado se compararmos ao League of Legends tradicional. Para tornar tudo ainda mais interessante, a Riot possui planos concretos de entregar skins exclusivas do Wild Rift, como por exemplo, a já revelada skin Jaxx Reexplorador, que não existe na versão para PC. Além disso, existem rumores que a Riot está trabalhando também em campeões exclusivos para o Wild Rift. Acha que essa seria uma ideia interessante? Não deixe de compartilhar sua opinião aí nos comentários. Depois de olhar todos os principais aspectos do jogo e efetivamente testá-lo em dezenas de partidas, a conclusão final de toda a equipe da Protagames é que o Wild Rift é extremamente competente, chegando até mesmo a superar o League of Legends em alguns aspectos. Caso você tenha curiosidade para jogar, mergulhe de cabeça e certamente não irá se arrepender. Porém, caso você seja um veterano da versão de PC e ainda não tenha sido convencido pela versão mobile do jogo, saiba que ela é extremamente satisfatória em termos de competitividade mesmo para jogadores high elo. A todos, gostaria de agradecer pela audiência de sempre. Não deixe de se inscrever no canal da Prota e de deixar o like nesse vídeo para seguir apoiando na divulgação. Nos vemos em breve no próximo vídeo, e até lá, boas partidas a todos, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus